Inscrições para trabalhar no Censo encerram nesta sexta. As inscrições para o concurso do IBGE para trabalhar no Censo 2022 se encerram nesta sexta-feira, dia 21, às 16h. Os interessados devem se inscrever no site da Fundação Getúlio Vargas. Em Santa Catarina, são 7.663 vagas abertas para os níveis fundamental e médio, com contrato de trabalho temporário de 3 a 5 meses, podendo ser prorrogado conforme a necessidade. Morre a cantora Elza Soares. A cantora Elza Soares morreu aos 91 anos nesta quinta-feira na sua casa no Rio de Janeiro. A causa foi morte natural. Elza é um ícone da música brasileira, considerada uma das maiores artistas do mundo e eleita a voz do milênio. Ela tinha uma relação especial com Itajaí, onde fez shows desde a década de 2000, quando se apresentou pela primeira vez no Festival de Música de Itajaí. Navegantes anuncia a reforma da Gruta Religiosa. A Gruta Nossa Senhora de Guadalupe, um dos tradicionais espaços de fé e devoção católica de navegantes, será recuperada após um incêndio que a destruiu há dois anos. O anúncio é do Instituto Ambiental de Navegantes. A intenção é reformar todos os acessos da Gruta, desde a escadaria ao templo religioso. As obras iniciam ainda em janeiro. Esses foram alguns dos destaques desta quinta-feira aqui na região. Confira mais em nosso site diarinho.net.